A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e também para a função do ranqueiro. E aí, gentilmente, você vai lá, tira a barba, não tira uma barba nesse tamanho assim, o cabelão, raspa esse cabelo, e a gente vai te colocar no filme. Quando foi em 2010? Em 2010. E é o primeiro e único filme a respeito desse assunto do Brasil. Da América Latina e do mundo, eu acredito. O que é o canal? A professora é jornalista, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Agora, uma coisa curiosa, né? Eu tenho 40 anos de idade. Meu avô nasceu em 1885. E a senhora também tem um avô. Não, não. Meu avô. É. Eu estava em 2012. Quando chamaram de 2012, eu pedi a fazer... Meu filho, meu filho, meu filho, seria a neve do meu pai. Mas depois que ele tem 12, em 24 horas, mas eu tinha 12 anos. O que acontece é que eu convivei todos os dias da vida durante 27 anos. que o Estado apareceu, ouvindo a história da Revolução. Então, jornalistas, escutores, repórteres, alunos, professores, todo mundo na casa do meu pai, porque ele era o filho mais velho, que viveu a Revolução. Tanto é que eu contava que aquele pai, lá de cima, na própria cidade, à noite, parecia um povo conversado com a luz apagada, de tamanhos reconciliados, que construiu a cidade. E queria dizer também que, durante os bom parteiros, no início dos bom parteiros, as pessoas não conseguiam dormir, que era um, 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 um. Era uma brincadeira e tal. Então, o que foi passando, pelo segundo dia, nesse dia, agora, então, a pessoa se acostumou. E quando os recondicionários saem com silêncio, a pessoa não conseguia dormir, porque estava em silêncio. Então, eu ouvi toda essa história, durante muitos anos, e uma coisa curiosa também, a filha do Carlos Prestes, que é um cara que percureu a Bruna. Ela é professora do Bruna, e eu não sou professora. Nossa senhora, você tem 36 anos. E ela escreveu um livro que se chama Bruna Prestes, que é uma tese dela, né? Ela escreveu a Bruna Prestes dela, né? E, durante muitos anos, essa tese foi aqui, frequentou todas as academias e a história foi contada de acordo com o que essa tese contou. E, meu pai, que poderia, né, que era professora do Bruna Prestes, ele também ia ter feito algo mais feito, e eu não fiz. Então, eu não me vi, então, a obrigação de fazer. Eu escrevi um livro, eu vou deixar aqui o nome, Eu não conheço, eu vou deixar. Eu chamo... Eu chamo... Miguel... Miguel... Osca... O Elói... O Elói... O Elói brasileiro. O Brasil... Incidentemente, a editora e a empresa oficial aqui tá bom, olha só, olha... E eu resolvi escrever a biografia, hoje na proposta, onde eu apresento algumas coisas novas, alguns documentos novos, porque quando eu escrevi o vídeo dela, ainda não havia sido aberto no arquivo do CPJ, que é o Centro de Documentação do Rio de Janeiro, o arquivo que eu já havia estado. E, na verdade, ela tinha uma pergunta, você sabe disso. Então, ela não tinha acesso a isso aqui, como foi aberto, e eu tive acesso a aquilo, então, eu vou escrever coisas que ela não escreveu. Esse livro que eu faço é só o livro. Já foi lançado. Em 2010 também. E, inclusive, quem faz a apresentação é o José Sérgio. E, aqui, eu não vou apresentar o livro. Então, fala um pouquinho assim, um pouquinho da... Então, responda assim, qual a importância da Revolução Brasileira e da História Brasileira? Ah, sim. Esteticamente, isso é o Brasil. A importância da Revolução Brasileira e da História Brasileira? Qual a História Brasileira, eu acho que ela é uma alavanca que o uso do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, o que que ele era? Ele era um resultado único e exclusivamente de costumes europeus. Então, falando do Brasil, ele era inglês. A companhia de trem, a chamava Water Company, né? A de barco, chamava Water Company, Water Company. É lá isso? É lá isso? Água, Water Company. O Brasil, por quê? Se não o inglês? Né? Isso já era chato. E o povo? A gente tem um velho da ordem. Itália, Espanha, Lumbia, Alemanha. O Brasil, o que que é o Brasil, afinal? O Brasil é uma grande insiginação. Eu acho que hoje o cara brasileiro, ele tem um brasileiro de espírito. Porque eu duvido que aqui, nessa sala, tenha alguém que seja 100% brasileiro. Filho de índio. Tem? O professor deve ser isso, por quê? O tatu 포 진짜. Ah God yes. O senhor? O coronavírus, teria escurotista. O senhor? O que é o que se conviv torpedoes? Espanhola, espanhola. É muito 없어요. O senhor, na minha 교ta, tem um grande índio, o que? Utilmente. Obrigado. Bom, o Getúlio era presidente de Alemão, ou não sei o que lá, os direitos. Pô, vamos brasileirar o Brasil? Vamos. Vamos? Como? O que a gente vai fazer isso? Ah, tanto faz, diz que é um dos ex-presidentes, dos ex-governadores, dos ex-ministros e tal, que mais passavam o tempo na França jogando nos tassinos com o dinheiro que era gerado nos impostos. Desde aquela época e hoje também era assim, o que que é um povo? Nada, nada, nada. O povo quando a gente vê esse carro, é assim que é a grande 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 grande. Agora, é verdade? Quem aqui é rico que tem o filho do duro? Não tem, não tem. O que você quer dizer? É rico, não tem nada mesmo. Não, hoje é rico. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não, não vai. Eu sou o nome do Guilhermi. A revolução veio justamente para isso, para mudar o sistema eleitoral. Porque antes era assim, tinha o livro, qual se chamava Rolto Aberta. Vamos ouvir-lo desse tamanho, e o capa-paz, essevordanque. Então, os dezinhos chegavam lá para voltar. O que você veio fazer aqui? Não, ela veio voltar. Então, qual é o seu nome? O meu nome veio lá. Tchau. Não, vem cá. E sua mãe? Minha mãe morreu. Tem problema. O problema dela aí? O teu pai? Também morreu. Olha o meu direito. Quer dizer, a oposição nunca ganhava. Só ganhava a situação. Se perpetuava. O governo, como é em alguns casos, em algumas cidades do Brasil, que nós vemos familiares e madeiras, olha, tem que ver. Tem que ver, tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. A evolução. A evolução veio para mudar o sistema brasileiro. Mudou. Mudou. Mudou no que? Em 1930, quando o Instituto assumiu, o agendô Luiz caiu fora. A gente mudou na..., mudou. Mudou ecologicamente. Porque o Brasil começou a se industrializar. Porque antes o Brasil era um país amigo. Aliás, esse é o caminho da vida do Brasil. Ser ainda um país amigo. Aqui tem terra pra plantar o mundo inteiro. E está começando a passar fome. Tem também água pra saciar as seias de todo mundo. Mas o que eles fazem? Eles danificam as pacientes. Desmata o Amazonas e produz um caderno pelo monte. Por exemplo... Não é legal, não é? A bolsina é que pode gerar energia só os 6 meses. Agora, tem um cara que eu não gosto dele. O professor talvez tenha que falar dele constantemente. Porque faz parte da história. O nome desse cara é esse aqui. Karl Marx. Ele falou uma coisa que eu acho que é a coisa mais sábia ligada à revolução que alguém já podia ter falado. Ele disse o seguinte, abre aspas. A revolução. As revoluções podem mudar muitas coisas. Mederam-se para o ser humano. Ok? Fecha aspas. Isso é lindo. A prova disso é que o resultado da revolução de 1924, que saiu de São Paulo, depois de ir à cidade, tinha sido arrasada. Em milhares de palunas, tinha sido decimadas, decimadas. Seguiu para o interior. Interior de São Paulo. Ela foi do Paraná. Do Paraná. Tendo a junção das tropas caúchas. Do Cresques. Do Cresques. Do Cresques. Do Cresques. Do Cresques. Do Cresques. Da que eu acredito, né? Nasceu aqui. Diz que a polícia não é ruim, é uma porcaria e tal, não sei o quê. Mas foi a única polícia do mundo que fez parte de uma revolução que causou, que criou a maior parte da minha história do planeta. Comandada por um oficial da Polícia Militar. de nome de Miguel Bosch, né? De um foco tão legal, tão tranquilo, né? É. E... Não está bom pra vocês. 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 Não muda a reputão. É muita coisa menos no ser humano, né? A prova disso que ele falou da extremação da Estroma Armaçada do planeta, depois em 30 anos, o Getúlio assumiu, A única aqui é Califórnia, em 32. A única aqui é que quis voltar. E tudo voltou a ser como era antes. E hoje a gente está onde está. Hã? Então quem tem que mudar para que as coisas mudem? Nós. Porque nós somos a ferramenta que faz a diferença. Quem fez esse filme aqui? Pessoas. Não foram ideias ou revoluções ou promessas. Foram pessoas que tinham vontade. Todo mundo aqui passou a vida contribuindo para a previdência. Passou? Vocês têm, vocês querem? Tem o respeito que vocês merecem? Não. Então. Perfeito. Como que poderíamos? Como? Se nós fizéssemos, cada um de nós, a nossa própria revolução. Aí as coisas, de fato, mudariam. Então. Demos por dentro. Para termos de termos a mudança conforme. É bem importante fazer alguma pergunta. Eu vou fazer aqui. Mas não. Eu sou a professora. Yuri. Eu quero dizer o seguinte. O que você pode falar? Sobre você que nas escolas, desde que eu estudo. Se não, mas eu vou ouvir. Se eu ver, não lembro. Não tenho digitalidade. Eu sou a professora de papo. E não tenho dinheiro também de escolar. Nós não me mostramos. Mas isso aí, o que é? É. Em 24. Em 24. O general Isidoro Dias Lopes. Que era o chefe militar da Revolução. Durante um acordo de negociação de paz. Né? O segundo acordo, já, de negociação de paz. Com a Câmara dos Deputados. Recebeu o interpretado João sem Cristo. Você tem no seu momento de... E eles negociaram e o João sem Cristo propôs, né? Então, vocês vão deporar as armas. Vocês vão entregar a farda. Vocês vão vir ajoelhados aqui pedindo perdão. Olha o João. Caraca. O que é? O que é? O que é? O que é? Não. Não concordo com isso daí. Então o Deputado João sem Cristo. Escreveu um documento onde, diz o seguinte. Nós, quando ele diz nós, o suspeito que era a cúpula da maçonaria, dada a associação policial, nós faremos com que essa impulsão permaneça esquecida por 100 anos. Como foi aqui no fim, os criminosos fazem o que, em todos os correntes, os crimes, a Revolução de 24, foi condenada pela Convenção Internacional de Aya, na Udana, porque foi cometida um crime de guerra. No livro de Alcabana, chamada a Coloura da Morte, aliás chama-se Coloura da Morte, não porque eles eram genocidas, mas porque quando tinha uma missão, que eles iam, mas não sabiam se voltariam, lá estavam eles, então o turista chamou-se Coloura da Morte, né? Ele diz que ele viu uma cápsula de galhão, 75 milímetros, eu tenho uma em casa, eu tenho que fazer, é desse tamanho, caiu numa casa, BUM! E ela não explode, ela não pode, então eu tenho que fazer morrer, se eu derrar, com medo, a família vizinha saiu na rua, e se abraçaram, e uma outra cápsula veio em pé, justamente em cima da casa. Então eu falei, genocídio, esse número de 513 mortos, não é o número de 513, sabe o quê? Eu estive lá na Santa Casa do Museu de Porto, lá na Morte da Santa Cecília, é barato, e os registros daquela casa, até isso não é o quê? Só que eles tiveram 2103 mortos, só que eles saíram e os registros da casa. Isso que a gente vê hoje, lá, acontecendo na Síria, na Ucrânia, é fichinha. Eu tenho assistido a gente, eu tenho que fazer, o que é isso? O cara não fala da demissão de 24, eu falei, mil vezes pior. Então, eu acho que o outro é um motor de pra barrar, o outro mal é pra barrar. Isso. É por isso que ele fala. Mas vamos ver uma coisa, senhor. No dia 5 de junho de 2024, foi uma festa com quem vai se completar os queros. Quer gostar? É, é um cabal, é um cabelo diferente. É, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É. O cara, o que seu pai falava do seu avô como personalidade, assim? Ele como pessoa. Então, esse é um problema bem legal, porque ele falou o seguinte, meu pai, ele tinha uma certa idolatria no pai dele. Quando ele era garoto, e meu avô já, esse na Argentina, enviava para o meu pai, naquele São Paulo, e ele criou o pai de uma de um milho, cartas, um para outro. Então, ele cresceu idolatrano, mas a opinião de uma pessoa idolatra, uma de um irmão, e o meu pai de um irmão, do segundo casamento com o avô, o Jubeck, que hoje é o outro filho vivo, tem 75 anos também, e eu fui entrevistá-lo, contei para ele, ele falou, pode o que era, ele vai falar uma coisa, você fala outra, como que o Miguel era, realmente? Então, comparando as duas opiniões, né? De dois filhos diferentes, de casamentos diferentes, eu concluí o seguinte, o Miguel, ele era uma pessoa mega despreocupada, ele não tinha preocupação assim, sabe? Tipo, ah, vou pagar minha conta, ah, como é que vai ser o país amanhã? Não, por quê? Porque ele era espírita, porque ele era assim, é, ele chegou lá, devolva o espiritismo. Ele, quando nós temos uma sessão do Espírito, a médium mandou ele levar-se o disco. Vocês lembram daquele disco, o bolachão, assim e tal? Ele levou o disco, né? Aí, chegou lá na sessão, eu não sei qual, mas ele levou, assim, aí ele apagou a luz. Tá, aí a médium colocava o disco sobre a mesa, né? Aí apagou a luz, o disco estava tudo retorcido, assim, acima a luz. Aí, então, oh, coisa, nossa! Quando o professor era vivo, ele acusava aquilo como um alunete da sorte dele. Ele levou uma outra revolução, ficava dentro da mochida dele e nunca se separava dela. Tanto é que ele foi o único oficial, durante a marcha, ferido em combate. Ele levou um tiro de fuzil no peito, espatifou o peito dele e dava pra ver o coração do santo. Segundo João Alberto, que é um companheiro de batalha, acabou a mão aberta no peito dele. E ele não morreu. Três meses depois, já estava à frente de novo por comando. Olha que beleza! Diziam os dois, o Miguel e o Gilberto, o Gilberto e o Gilberto e o Miguel próximo, era muito namorado. Ele adorava o meu namorado, porque ele era bonito, ele era alto. O olho dele era cinza. A voz dele era forte. E ele era quem? Quem que era ele? Ele era o general da polícia militar do estado de São Paulo. Qual era o outro decreto que era o general? Ele. Outra coisa que ele era, era muito brincalhão. Ele fazia piada de duplo. E muitas vezes ele se preocupou por causa disso. Mas ele era um homem extremamente justo. E austero no regulamento, quanto ao cumprimento do regulamento da polícia. E assim foi o Miguel. Respondi a sua pergunta? Ninguém mais... Seguiu. O que é o Miguel? Os irmãos do Miguel, pai, né? Todos fomos pais. O meu pai era bom de polícia. Antes de eu estar aqui, né? Eu fui para a força pública, na polícia. Eu passei todos os exames. Mas quando chegou na altura, eu fiz o professor. Ah, você não tem tamanho, cara. Tá aí falando daqui, né? Entendeu? Eu sou empresário. Eu tenho uma agência de comunicação de marketing político. Eu trabalho exclusivamente para políticos. Eu trabalho também como assessor de vereador na Câmara Municipal de Caracupuntos. Eu moro. Junto com o Wilson. Que é autorista lá do pessoal. Um prazer aqui. Porque eu não poderia vir, senão eu tive esse carro. Porque eu tenho postofobia, né? Então, quando fecho a porta do Petro, a gente não sabe. Vocês não sabem, né? É até o general. É. 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 É isso. Mas no Japão, quer dizer, grande. Eu usava só com a mulher. Ah. É. É. Quando ele foi cagado, um bom espaço, ele viajou com uma palestra, escondendo com ela lá fora. É. Ele veio ao Brasil. Então, quando ele veio ao Brasil, meu pai, ele fez uma oportunidade de avançar com ele. Já que meu pai era no Partidão, do PCB, financiado pela URSS, né? Mundial da República Socialista Soviética. Então, eles avançaram juntos, e meu pai achou muito, super corajoso. Bruno Cantina, o que falou? O que falou é o nome do meu filho? Dino de 8, com o outro passamosou, o que eu nem consegue nem ganhar dinheiro, Pois não. É só por nome do filme que você participou ou qual? É esse aqui, ó. É o São Paulo da Cidade Aberta. É esse que a gente vê hoje. Ah, é esse. Ah, tá ligado na nossa cidade? É. É, né, a livraria do pessoal emPoint. Você ouvi. Não, e por isso é o são ao São Paulo da Cidade Aberta. Bom pessoal, essa foi a minha participação lá na Faculdade de São José da Estadeu junto com o professor Moacir Assumpção eu adorei ter participado infelizmente o cartão da máquina encheu não foi possível fazer a gravação completa e eu quero agradecer a todas as pessoas que estavam lá que participaram, que me ouviram, tiveram paciência para me ouvir e foi uma experiência única na minha vida. Muito obrigado a todos vocês